Olá pessoal, uma vez mais, é só para vos dar aqui uma pequena novidade. Quando eu estava ali na Varja Grande, tinham acabado de fazer ali as minhas filmagens, quando ouvi um gato a miar, sim, é verdade, um gato a miar de uma caixa de electricidade subterránea. Ainda por cima, felizmente acabou tudo bem, estava lá um rapaz que acabou por chamar os bombeiros, que vieram praticamente de imediato, socorreram um gato em escassos minutos, não foi muito fácil, mas acabou tudo bem, com interesse, o gato está bom, está de saúde, é pequenito ainda, mas é, portanto, é bom saber que acabou bem, que o gato estava de boa saúde. É para ter filmado, mas depois pensei, ei, não me estou para estar a chitar com isto, tinha que estar a pedir autorização para filmar, como é óbvio, decidi, quer melhor não. Bom, o gato agora vai seguir para o canil, canil gatil, vamos lá ver se alguém o adopta, temos esperanças que algum de vocês o queiram adoptar. Pode ser? Contactem os vossos colegas, amigos, para que adoptem um gato varrusco que vai agora para o canil gatil tomar. Fui um bom fim de semana, tchau.